Começando na pracinha do professor Rutilho, porque era o 11 de janeiro de 2020. O que é que está acontecendo? O trecho da pracinha e aos corregos, onde as crianças brincam, parada de ônibus, no ônibus Zumbi de Pacheco Barro e Barro Poqueiral. O trecho da pracinha e aos corregos. Ali a rua Inajá e ali a rua Alcântara. O trecho da pracinha e aos corregos. 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 Filho, onde anualmente é feito o Natal em comunidade pela Igreja Batista em Poqueirão, onde junta centenas de pessoas para essa festa e já virou tradição aqui na Praça de Baio de Poqueirão. A CIDADE NO BRASIL 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 Menino me abraça, brincando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL em janeiro de 2020. Olha ali, o tradicional mendigo da praça. Mendigo aqui na praça. E o ônibus bombido para chefar, bateamento. No 1.5 x 3. Adão de 2021. Estou pular no ódio mais no canto. A avião é de 12, Grand Isle. No 1.5 x 3. Bom no ódio. Vamos lá. Vamos lá.